Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, Maíra Mesquita, estou aqui na Minas Brasil, da Avenida Coronel Prats, aqui no Edifício Plaza. E vocês sabem, né? Aqui no VimTV Shop, toda semana, as melhores ofertas pra vocês. Confiram aí as ofertas imbatíveis do mês de julho. Em média, Excelência, de R$ 37,80 por R$ 23,97 cada. Escova Oral B Classic, leve três, pague duas, de R$ 18,32 por apenas R$ 11,19 cada. Feminide Sabonete Íntimo Kit com duas unidades 200ml, de R$ 19,90 por R$ 12,99 cada. Esmalte Risqué Diversas Cores, de R$ 4,15 por R$ 2,65 cada. Preservativos Jontex Leve 8, pague seis, de R$ 9,85 por R$ 7,39 cada. Presto Barba Gilete Ultra Gripe, duas unidades de R$ 6,95 por R$ 4,85 cada. Fralda Flock Baby Mega, por apenas R$ 25,74 cada. Mil Nutri 800g, de R$ 45,00 por apenas R$ 28,99 cada. E aí, gostaram das promoções? Então corre, que essas ofertas imbatíveis são válidas do dia 9 ao dia 16 de julho, em qualquer Minas Brasil perto de você. Minas Brasil, porque vender barato é tradição. Minas Gastónias Minas Brasil, porque vender barato é tradição. Minas Brasil